Barra de skill, beleza Nossa, demos um socão ali no bicho, tadinho mano, Koonga E aí galeres, aqui quem fala é o Panda, senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal e galera Hoje eu vou trazer aqui um jogo diferente Como o apoio não foi muito grande no jogo do Naruto Borutage ou Voltage, Ninja Voltage Vou tentar trazer aqui um jogo que alguns de vocês pediram que é o Dragon Ball Online Global Esse jogo aí vai estar na descrição pra quem quiser baixar e se registrar Ele é todo de graça, então dá pra vocês jogarem bastante dele de graça Tá de boaça E vamos ver qual é que é desse jogo, né? Aqui onde a minha cabeça tá em cima tem aqui escrito Movie, tem Credits, tem Game Policies Se eu ver depois esse Movie aqui e ver se ele é interessante Eu passo pra vocês, beleza? Ou será que eu passo agora? Não, é, se vocês acharem interessante eu trago depois, beleza? Bom, vamos colocar a minha conta aqui Ela vai ser essa aqui Vocês não estão vendo a minha senha, né? Mas vocês vão ver o meu usuário Porque provavelmente é por aí que vocês vão conseguir me ver no jogo, né? Lembrando aí que a gente vai jogar Só tem um server, então não tem mistério Vai ser fácil da gente se encontrar Ok E beleza, galera Aqui a gente tem vários New Characters aqui, né? Dá pra montar vários personagens Eu vou montar um aqui Cliquei em New Character A gente pode escolher ser, ó Humano Que eu já ouvi falar que é o equivalente a Sayajin nesse jogo Tem os Namekuseijins E tem os Majins, beleza? Vamos dar uma lidinha aqui no que que os humanos são Os humanos são as pessoas que vivem na Terra Eles são... Como é que é? Eles são especulados de serem um personagem que é o mais equilibrado Eu acho que é isso que ele tá falando É o personagem mais equilibrado do jogo Pelo que eu vi, né? Os Namekuseijins, ó Os Namekuseijins vivem no planeta Nameki Ou Namekusei, né? Eles são especulados de serem mais adeptos ao ataque de melee e ou healing Ou seja, é cura e porrada na mão, né? Pra quem... Pra quem tá ligado, né? E aqui são os Majins, né? Os Majins, eles vivem num planeta desconhecido Eles são especulados de serem mais adeptos aos papéis de suporte Ou seja, mais especialmente em cura Então se você quiser fazer um personagem que tem mais específico em cura Você faz um Majin Se você quiser fazer um personagem que é mais porradeiro Você faz um Namekuseijin Se você quiser fazer um personagem mais equilibrado Você faz um humano Que no caso é tipo o Sayajin, né? Bom, aqui a gente tem duas classes A gente tem espiritualista E a gente tem Martial Artist Vamos dar uma lidinha aqui no que são esses dois O Martial Artist, que é o artista marcial São lutadores especializados em artes marciais São comparados com alguns personagens como Yantia E o Kuririn da série original do Dragon Ball E o espiritualista aqui, ó Os místicos São especializados em técnicas espirituais Assim como o Kaos e o Tenshinhan Que podem usar o Tree Bean Então se vocês quiserem mandar mais magia Vocês podem escolher essa classe aqui Vamos dar uma olhada aqui nos Namekuseijins também, ó Os Namekuseijins tem Warriors Que são membros do castelo Não, não Da escolha da classe lutadora Classe guerreira Que incluem o Piccolo E aqui o Dragon Clan, né? Deve ser o tipo o Dendê Essas coisas assim, né? São os membros do Namekuseijin Que tem habilidades especiais Incluindo o Kura Como o Dendê O Majin Tem aqui, né? Eles são... Parecem mais malvados E tem uma aparência bem próxima do Majin Buu original Na sua forma pura Eles tem a classe Que utiliza ataques físicos, né? Esse aqui é o Mighty Majin E agora tem o Wonder Majin Gordo Tem uma cara feliz O Majin Que aparece o Majin Buu Na sua forma boa Beleza Essa classe utiliza Ataques mágicos Bom, é isso aí E aí os dois tem É... O... Masculino e feminino, né? Todas as... As... As raças tem Masculino e feminino Mentira O Namekuseijin não tem É... Feminino, né? Nem masculino Na verdade Isso aqui pode ser uma mulher Ou um homem Mas enfim, galera Vamos seguir aqui então Porque eu acho que Quando você vai jogar um jogo De Dragon Ball Você não... Você quer ser Um Sayajin primeiro, né? Então vamos escolher aqui Um Sayajin A gente pode ter vários cabelos A gente pode ser careca Pode ter um cabelinho Eu gosto muito desses cabelinhos presos, cara Então provavelmente Eu vou pegar aquele Tem um cabelinho divertido aqui Um Black Power Pra quem quiser Cabelo do Léo aqui, ó Tem uns cabelinhos aqui Mais interessantes, ó Tem umas mexinhas ali Um cabelinho de coquinho Cabelinho mais compridinho aqui Um cabelo tipo do 17, né? Tipo do James Também do Pokémon Um... Aqui um cabelo mais perto Do Trunks Não é... Eu acho que não é igual Do Trunks Enfim Esses aí são os cabelos Eu vou pegar esse cabelo aqui Vou pintar ele de branco, cara Será que tem? Tem, beleza Temos um cabelinho branco aqui já E cara Eu não sei se a gente vai ser espiritualista Ou vai ser Martial Artist Eu vou fazer um Martial Artist Na real Quero ser tipo Yantia Tipo Kuririn Beleza? Bom, a gente já mudou a cor Agora a gente pode escolher Nossa, já escolhi o rosto aqui O rosto do 17, cara O rosto do 17 é o mais maneiro, ó Tem uns rostos bolados Tem vários rostos Rostos aqui Que você pode escolher Tem até do 16 ali O olho da 18 Um olho mais infantilzinho Cara, o olho da 18 É que tem um olho azul, né? Na real Então a gente pode escolher isso aí Tem várias tonalidades de pele Você pode fazer um personagem bem negro Ou então um personagem bem branquelo Eu vou fazer um personagem Meio termo, assim E é nóis, galera Vamos escrever aqui, ó Pandex Eu espero que tenha Pandex, cara Espero que tenha Pandex E bora lá Create Você está pra finalizar o processo de criação Escolha as configurações Tá, já fez isso Você gostaria de criar esse personagem? Ok, beleza Vamos criar o personagem Então vamos clicar em Start Beleza Criei o Pandex, então Aqui tem alguns canais Os canais que não estão ocupados São 4, 2, 0 Acho que isso aqui não importa Beleza, galera Isso aqui é bem de boa Vamos jogar esse tutorial aqui Que ele falou Vai ter um tutorialzinho pelo visto, né? Então vamos lá Vamos ver qual é que vai ser desse jogo Eu tive que expandir mais a tela E bora lá Em tempo distante Havia um... Como é que é? Havia um bolas misteriosas As Dragon Balls Goku foi por várias aventuras E enfrentou várias pessoas Com a ajuda das Dragon Balls Ressuscitou a galera No ano de 774 Trouxe Majin Buu E 200 anos depois A Terra Enfrentou paz O sangue Sayajin Se fundiu ao sangue dos humanos E o Majin Buu agora Estava espalhado também E os Namekusei Jins também Então agora está todo mundo em paz Agora no ano 1000 A paz foi quebrada De repente Uns Pale Faced Do futuro Acabaram de chegar Da máquina do tempo E agora eles estão aqui Para tirar a vida das pessoas Nesse universo Agora temos Os Patrulheiros do Tempo Provavelmente é a gente Uma quebra no tempo Acabou de ser aberta E puxou várias crianças Para essa fenda no tempo Acho que a gente vai ser Uma dessas crianças Bom, aqui está falando Um pouquinho da história Do Dragon Ball Na real Eles estão falando aqui Do Goku E o filho Gohan Daí tinha De repente Alguns Sayajins Apareceram Goku fez uma aliança Temporária com o Piccolo E enfrentou ali Os três Sayajins Que apareceram Pale Faced Invaders Tá, a gente vai ter que Voltar na história Então, né Então a gente vai Começar a jogar Agora Então o jogo Ele acontece No cenário do Dragon Ball Ano de 761 Nossa, tentei traduzir Muito rápido, galera Talvez algumas coisas Não estejam certas Do que eu traduzir Mas eu acho que no geral É isso Bom, esse é o jogo, né Bem-vindo ao Dragon Ball A gente pode mexer A câmera aqui Com o clique E arrastando Pode ser o clique Do botão É... Direito Ou esquerdo O direito Ele vira com a sua cabeça E o esquerdo Ele vira Só pra você se ver, né Aqui meu personagem Tchululú É nóis, ó Beleza A gente pode apertar o Enter Pra falar Alô Ó lá Mandamos um alô ali A gente pode dar um zoom Tirar o zoom Com o scroll Aqui é pra gente ver A câmera Ele vai estar começando A conferir agora Se eu tô apertando tudo direitinho O W anda pra cá S pra trás E o D Pro outro lado Vamos chegando pra cá Beleza Aprenda a usar os slots Tá, isso aqui Ahn... A gente vai ter que aprender A usar isso aqui A gente tem que abrir o menu Skills Aqui tem algumas skills Da gente E a gente pode arrastar Alguma... Qual que é? Essa aqui? Ahn... Clique e arraste O item pra número 1 Tá Vamos ver se a gente consegue Ah não É só clicar Não precisa de arrastar Tá Você clica uma vez Ele fica na... Grudado Tá Agora se a gente apertar Ó, fechamos Se a gente apertar o 1 Provavelmente A gente vai Poder usar Tá Ahn... A gente vai poder usar a habilidade, né? Se a gente apertar o C A gente vai pro character Que é onde vai estar os nossos itens Onde vai estar as nossas coisas, né? Ahn... No I A gente vai ter as nossas cápsulas Nosso inventário Na real, né? E aqui a gente pode tirar Ó, por exemplo Vou tirar essa scouter aqui, ó Pra gente ficar sem scouter E agora a gente tá sem scouter ali, ó Mudando personagem e tudo mais Botão direito a gente equipa De novo As coisas que tiverem aqui Bom, vamos fechar todas as Janelinhas E tamo tranquilaço agora Beleza Vamos pra cá Ahn... Tem um feijão de Saibaman Uma semente de Saibaman Vamos tentar matar esse bicho aqui Derrote o monstro, vai Vamos apertar o 1 aqui Ah, só clicando a gente já ataca Com o botão direito Beleza Derrotamos Dois socos A gente derrotou A paradinha Checkpoint Ativa a skill Na nossa Barra de skill Beleza Nossa Demo um socão ali no bicho Tadinho, mano Coanga E agora tem outro bicho Tá Agora Ahn... Derrote o monstro Ele vai dropar Um item, né? Tá Demo um socão nele Demo outro socão E pronto Ele foi derrotado Conseguimos uma capsulazinha Provavelmente essa capsula deve ser vida, né? A gente já começa com Ahn... Várias aqui É 2 barra 16 isso aqui? Enfim Ahn... O H Ele vai abrir um outro menu Que vai ser de ajuda, né? H de help Então a gente pode Ser ajudado aí Por aqui, beleza? Bom, aqui tá a tartaruga Ahn... Do mestre Kami, né? Ahn... Vamos ver Nós... É... Como é que é? Ah... O que eu deveria fazer? Ele falou A gente deveria... Hãn... Voltar para o trabalho Bem seguramente Tá, vou escrever Oh no! Olá! Deixe-me introduzir A você Eu sou conhecido como A grande tartaruga Do oceano Beleza Bom, você parece uma E eu tenho... Ah, é um prazer Vou falar Ah, é um prazer Conhecer você Hãn... Eu estava pensando Será que você pode me ajudar? Posso, cara? Hãn... Tá, claro Me responda Ok, obrigado Talvez isso... Hãn... Talvez você possa me ajudar A descobrir onde eu estou Como assim? Certo Qual que é o problema? Hãn... Um... Por onde eu começo? Certo Vamos logo ao problema Hãn... Em um tempo Goku e Bulma Vieram aqui Ver o Mestre Kami Hãn... O que é Mestre Kami? Quem é ele? Tá, vamos... Vamos falar aqui Como assim Mestre Kami? Sim, Mestre Kami vive aqui Hãn... Então O que aconteceu com essas pessoas? Eu falei Bom, Goku e o seu irmão malvado Hadith sequestraram O filho do Goku Chamado Gohan Gohan estava É... Vestindo, né? O... A... Dragon Ball de 4 estrelas Na cabeça, provavelmente O Mestre Kami E o Kuririn e Bulma Foram atrás dele E agora só tem eu aqui Então você quer que eu ajude Você? Hãn... Bem... É... Espere O que? Ih, rapaz As galera estavam chegando A treta, a treta, a treta Ó lá A nave saiadinha ali, mano Chegou outra nave saiadinha Provavelmente vai ter o que? Nossa Três naves Isso aqui não é nave saiadinha não Agora que eu tô vendo Deve ser os vilões lá Que eles invadiram a terra lá Que eles falaram Ih Hum Goku deve voltar a qualquer momento Prepare-se... É... Cara, tá indo muito rápido Essas falas E alguém chegou ali, ó Quem que chegou? É o Trunks O Trunks é um patrulheiro do tempo Agora, né? Hãn... Quem são vocês, caras? Hãn... Você deve ser um amigo do Goku Certo? Isso não te interessa Eu não vou deixar você capturar o Goku Hãn... Então você conhece ele Espere Mira mencionou... Nossa, cara Tá vindo muito rápido Meu Deus do céu Hãn... Nós vamos pegar o Goku conosco Cara, eu vou ver se tem alguma forma De traduzir esse jogo Dependendo a gente consegue Traduzir esse jogo aí E vai ficar mais fácil Pra vocês entenderem Porque as falas passam muito rápido Ah, vai mandar o Burning Attack Play Tomou É isso aí O Trunks agora derrotou ele Eles não parecem ser uma ameaça Bom, vamos conversar com o Trunks aqui, então Hãn... Quem você deveria ser Ei, você está bem? Hãn... Sim, eu não tenho nenhum arranhão Eu... Acho que eu estou bem Vou falar Eu não tenho nenhum arranhão Hãn... Que bom Que eu cheguei a tempo De eles não terem lutado com vocês Hãn... Esses caras querem capturar o Goku Mas eles... É... Eles sempre... Tem algum inimigo Vários inimigos atrás dele Hãn... Eu posso perguntar Quem é você Ou... Mas quem é você? Vou falar Mas quem é você? Meu nome é Trunks Agora não é a hora certa Pra... Pra entrar em detalhes Nós temos que ir atrás De um mestre Kami Na casa do... Na casa do Kami Hãn... Tá Isso tem alguma coisa a ver Com a patrulha do tempo? Vou clicar ali Sim, eu sou um patrulheiro do tempo E esses caras São invasores de tempo Hãn... Os invasores do tempo Atacaram o vilarejo É... E agora fizeram uma quebra no tempo Hãn... Quebra no tempo? Quebra no tempo São basicamente os portais Que são criados A diferentes linhas do tempo Mas não se preocupe Eu tenho uma máquina do tempo Que eu posso levar você de volta Agora rápido Vamos... Hãn... Eu vou deixar... Eu vou levar você de volta Me siga Bom, beleza Chegou a máquina do tempo Maquininha do tempo Será que foi feita Pela corporação cápsula também? Hãn... Vamos ver, ó Tá marcado ali Ele tá vindo pra cá Ele voa, cara Bom, a gente consegue chegar lá Antes dele Como você está indo? Eu sou o GBT Hope Hãn... Meu nome é GBT Hope Infelizmente o... A fenda no tempo Está quebrada Mestre Trunks O que que Deveremos fazer? Hãn... Não se preocupe É... Leve ele para 240 anos A frente Daqui... É... No ano 1000 Beleza Então ele vai levar a gente Pro ano 1000 Tá, eu acho que já tá carregando Por isso que a gente tá... Acabou a música e tudo mais Ih, o espaço pula Agora que eu vi Beleza Vamos... Tamo indo lá transportado Já parou o jogo aqui E vamos que vamos Ali tem algumas... Ah, umas dicas de quais são os botões Tem muito botão E beleza Aqui já tem aquelas básicas Instruções Cara, eu não vou nem ler isso Que é falando com o NPC Pra gente falar com o NPC E tudo mais Mas enfim, galera Eu acho que esse foi O tutorial do jogo Agora a gente já acabou O tutorial do jogo O tutorial é bem simples É igual a de toda a MMO Esse jogo parece ser bem interessante Porque a gente começa Bem criancinha E a gente vai crescendo Ao longo do jogo Beleza? Então lembrando aí Que se você quer a continuação Dessa série aí Divulga aí pros seus amigos Pra ver se a gente consegue Mais pessoas assistindo aí E quem sabe A gente não monta um clã Nesse jogo também Assim como a gente já tá fazendo No Naruto Online, hein? Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E divulga pros seus amigos Pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso Valeu e falou Tchau Tchau Tchau